Olá, eu sou o Felipe, especial coach do PCSolo, bom te conhecer, suporte do PCSolo. Vamos discutir sobre os melhores jogadores no Brasil, ok? No Brasil, ok? Ayo! 4-4-2, olha aqui, ele aumenta aqui, usa o homem, hein? 4-4-2, empate, empate, duas, hein? Ok? Ok, vou ler. Não, vai você, mano. 4-3-3. 4, empate, empate. Não, eu amo. 2, 2... Vamos lá, dois, anda! É, é, não tem problema. Vamos lá que nós vamos fazer um tiro do caramba. Empate para duas. Ok. Empate para... Para mim, o melhor empate no Brasil é... Tafarel. Claudio Tafarel. Você? Top. Top! Ok? Tá fora, vamos mostrar. Agora você, por favor. Vamos aqui na lateral direita, o que você acha? Daniel Alves? Daniel Alves. Daniel Alves. Muito bem. Muito bem, é. Top. Top. Troux. Agora... Top. Mano, fala o que você viu jogar. Aí eu coloco um que eu vi jogar. Ta piça aí Abilan, Saia Abilan. Camo... Ambil. Di Aliyad. Dulu. Por Maim. Troux. Descaram, sai ama, o Ambil. For me. Maim de... O que é o Top? Aldair. Ok? Bom. Ta piça aí, de Aliyad. Ok, vamos lá. Agora você. Lucio. Top! Sim. Duas e burra. Duas e duas. Ok, esquizagem. Top! Top! Marcela. Marcela e puta que... Caramba. Roberto e Carlos. Ok? Marcela. Top! Ok, vamos lá. Amparo, Guilherme. Que formação essa que nós fizemos. Agora nós vamos ter que ir. Porra, desisto. Falcão. Falcão? É. Mas aí como que tipo assim? Nós vamos fazer o seguinte. Quatro meias. Dois volantes, dois meias. Então, tem que escolher uma pegada, né? De que iria... Vai pedir uma mão e nem... Guilherme e nem Kras. Dunga. E aí como aliás é nem Falcão. E nem top também, Diúga. É. Mas aí, nosso time vai ficar o quê? Dunga? Falcão. Só vamos fazer o seguinte. Vamos colocar... O Dunga Dunga? É, Dunga Escolha um da atualidade Aí eu, pô, da atualidade Pode botar um volante só Pegador E três Pra sair pra jogar Entendeu? Deu a mão ele tocar Ele tem a informação Não, mas aí continua Ele falou que pode trocar Mas aí continua 4-4-2 É, não problema Tá indo em bagunça, uma duas Tá indo em informação Ok, dá pra falar Então vamos fazer isso então Deixa o Dunga Deixa o Dunga Põe aqui Põe aqui Não tá mal Não tá mal É, então vamos agora Ronaldinho Tem que estar Por favor Ronaldinho Gaúcho Aí o esquerdo Que é aquele corta pra dentro Aqui Aqui Bateu Mágico Mágico Mais Agora Zico Zico Caraca Fê Que seleção mano É top bro Ampa tiga tiga Minta maf Minta maf Minta maf Top Máf Pra mim aqui ó Os três aqui Sim Passou Se não vai fazer igual agora Tá bem rindo E ó Saiá Sama Felipe Pinitiga Ronaldo Pelé Neymar Sama Neymar Harus Harus Tcheta golo Babá Hada golo Harus Vamos ver Neymar na esquerda né Bebeto Não Neymar Bebeto Bebeto só aqui ó Bebeto ó Bebeto aqui ó Caraca Fê Caraca Pelé disse hein Que é Napa Napa Pelé Neymar Sama Ronaldo E Napa Mudar Mudar Pelé Aqui ó E Napa King Now The best player The world Yeah Maximum respect Ok Ok Pelé Top Calma Pelé Top 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 The coach Coach Eu 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 For The best player The coach Top Pelati 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 Motivation. A gente está pedindo a permanecer o grupo do time em Terbike. De Oran Terbike. Pagos, cara. Ok. Para mim, é o melhor lugar de formação do Brasil, ok? Ok. Obrigado. Você não está, ok? Você é uma coach Felipe Senan Scali. Você é uma filipe de formação em Terbike do time do Brasil. Obrigado por você. Vamos lá. Semoga Sucesso, ok? Percy Solo sai de você. Ok? Seu!